Está contente com o taco, não é? Muito boa prenda, não estava a esperar. Leva sim, padrinho. Não abra isso, não abria isso. Não, mas tem o estojo. Ah, depois pode levar no estojo. Dentro do estojo e tem ali para o futuro. Não é esventa-te lá? Sim, muito boa prenda. Não, tira depois, tira depois. Nós assumimos que tem tudo que está dentro do estojo. Abre-o só em Portugal, se calhar é melhor. Não, não é vossa. Ai, é nosso. Parece que foi nossa, mas foi a Olga que... Nós é que trouxemos, mas hoje é com nada. Nós é que pedimos. Foi a atenção da Olga que recordou-se que você falou que gostaria de levar um taco. Foi da mãe. É da família Antunes, não é de nossa. Pois, mas quem é que teve em atenção? Quem comprou foi a Olga, que eu comprei em comprar. Foi o que tu disseste, Olga, procurando um taco. E a minha mana dissemos, procurando um taco, o Mário tem um bom taco da América. Boa, 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 boa. Muito obrigado. Não tem nada que agradecer. A Olga tem que levar a caixa de volta para casa. Já ponho, vou parar o filme. Só um raiz. Só um raiz.